Música Nós nos adoramos Senhor Jesus e nos bendizemos Porque pela vossa Santa Cruz reiniste o mundo Então depois que nos estrangelaram Jesus levaram-no até o Calvário É o Judão! É o Judão! Onde é esse Deus? Onde é o Judão? É o Judão! 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 Que da Paxão e da Paxão e da Paxão, Senhor Jesus! Que da Paxão e da Paxão é do Judão! Que da Paxão é do Judão, Senhor Jesus! Amém! Música Vamo, Jesus! Vamo, Jesus! Vamo! Não vou ficar muito feliz! Não vou ficar muito feliz! Pai, não me engano! Hoje eu vou ficar muito feliz! Vile a fé, tá muito feliz! Se eu morrer, não me engano! Se eu morrer, não me engano! Ele merece uma roda! Pai, não me engano! Pai! Meu Deus! Esse é a morte, ele tem que ter esse pecado, ele merece a morte, sabia? Ele é o professor da festa, ele é o charlatão, ele é o chão, 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 ele é o chão Nós vos adoramos, Senhor Jesus, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remite-se o mundo. Muitos pais são apanhados de surpresa, com notícias que apertam o coração. É uma filha que fugiu de casa ou ficou grávida na adolescência. Um filho que se envolveu com o uso de drogas ou sofreu um acidente violento. É uma espada de dor que transpassa o coração dos pais. Essa época do ano, a Via Cruzes é encenada por todo o país. E aqui em Belém a gente também tem a nossa paixão de Cristo. Esse momento emocionante está sendo encenado aqui no Bosque Rodrigues Alves, pelo Crás da Pedreira 1, em parceria com o grupo de teatro Aldeato. Aqui a gente pode ver a imagem de Jesus Cristo carregando a cruz. e atrás sendo punido, né? E aqui todas as pessoas participando desse momento de muita emoção. Os migrantes que vivem longe das famílias... Simão nem sabia porque ele estava sendo condenado a morrer na cruz. Certamente Jesus percebeu o acontecimento, olhou para aquele homem e o abençoou. Cristo! 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 Não se impasse! Não se impasse! Eu não conheço esse homem, não me despedem! Poxa! Deixa o que é isso! Deixa o que é isso! Deixa ele botar todos eles... Morte o vosso dia, o perimérito da paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Morte a Jesus de nós orarmos, que ele esteja consertado. Não se espetam. Morte a Jesus de Deus. O que as senhoras acham desse evento, dessa encenação? Uma maravilha, uma maravilha. Ele trabalha muito bem, nós gostamos muito dele, sabe? Ele é um professor excelente e o trabalho dele é sério. E é um trabalho muito emocionante, né? Tem pessoas chorando aqui. É uma mocinha que está de blusa verde listada, assim, ela está chorando. Porque é muita emoção, né? Nessa época do ano a gente fica muito emocionado. Eu participo toda sexta-feira lá na Basílica da Via Sacra, né? Toda sexta-feira, tem toda sexta-feira lá, né? Olha, aqui a gente pode ver jovens ali participando. E aqui, integrantes da terceira idade. Todos envolvidos nessa causa. Aqui, eles estão encenando deboche, né? Eles estão debochando de Jesus Cristo, como se ele inventasse que ele era o Messias. Então, as interpretações são muito fiéis à realidade, ao que a gente sabe na realidade. As crianças também participando desse dia tão lindo. O que que é a Páscoa pra você? Ressuscimento de Jesus. Ressuscição de Jesus. Os obstáculos, desconfiança, brigas, alcoolismo, droga, fome, doenças, etc. Há momentos de queda, quando tudo parece ter chegado ao fim, lembremos a perseverança de Jesus, sua fé, sua força e sua coragem. Inspiremos no modelo do Senhor e levantemos a cabeça para continuar caminhada. Uns choravam por ele, outros negavam, enquanto outros debochavam. Mas Jesus seguia firme, até a crucificação. Muito linda, muito bem feita. Muito emocionante. Muito emocionante. Quais são os sentimentos que ela traz nessa época do ano? É com essa vida que nós estamos levando, né, minha filha? Cheia de sofrimento, cheia de maldade no mundo. Está voltando para as outras épocas de Roma. Está se instalando aqui, perto de nós, né? E aí é importante a gente ver uma encenação dessa, ver o calvário de Cristo. De Cristo. Para a gente se lembrar da força, da fé, da coragem que a gente tem que ter. Tudo aquilo de bom que você faz, você recebe de Deus e de Jesus. A narração da peça faz uma analogia, uma comparação ao que a nossa sociedade passa hoje e o que Jesus passou naquela época. Agora, o momento mais esperado da encenação, que é a crucificação de Cristo. E também o momento mais emocionante. A gente pode ver aqui a emoção na encenação das pessoas. Eu adorava você pelo perdão divino e ser acolhido no céu. Cruz, martelo, prédio de corda. Jesus foi perseguido. Isso nós pedimos pelos méritos da cruz. Nós os adoramos, Senhor Jesus, e nos bendizinhos. Porque pela Vossa Santa Cruz, essa era a última vontade de Deus. Amor, é isso. Último capítulo do Divino Testamento. Para nós, sem dúvida, foi uma grande surpresa. Mãe, eis aí teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Não há mais um filho de Deus. Não desça nessa cruz. Desça na cruz. Desça na cruz. Desça na cruz. Desça na cruz. Meu filho de cabareto. Desça na cruz. Sobrano, aqui na gente fria. E aí galera, nós somos os Dexters E acessem aí o INTV Que vocês vão ver uma entrevista exclusiva com a gente E aí galera da INTV Web Eu sou Marcela Rica, tô aqui muito feliz Galera da INTV Eu sou o Márcio Fergondini e também tô ligado em vocês Pessoal da INTV, um beijo É isso aí galera Eu sou o Rodriguinho e também estou aqui na INTV A primeira TV Web do Pará Nós somos do É o Dia do Brasil Estamos ligadaço aqui na INTV, compadre Bem ligadíssimo, é o internauta Alô rapaziada da INTV O jeito não assiste também tá ligado em você Na primeira TV Web do Estado do Pará Se liga nessa novidade A onda agora é ganhar oferta E para você começar ganhando Basta seguir o Twitter Ganhe Oferta E se cadastrar no site ganheoferta.com.br Você estará concorrendo a um iPad Isso mesmo, um iPad de graça Acesse ganheoferta.com.br E comece a ganhar Esse iPad pode ser seu Basta se cadastrar e concorrer ganheoferta.com.br O seu site de compra coletiva Nessa época do ano É comum assistirmos a nossa cidade Coberta de chuva Aglomerados E com isso surge um grande agravo Que é a gripe Para isso temos que lembrar Uma grande receita A vacina contra a gripe Consegue prevenir quadros graves E com certeza proporcionar mais saúde Para as crianças e para os idosos Então lembre-se Toda vez que a chuva começar É importante lembrar de se proteger contra a gripe A vacina de gripe É particularmente indicada Para as crianças e para os idosos Então lembre-se Para ter mais saúde Nessa época pede um só remédio Vacina contra a gripe Quando Jesus viu que tudo estava terminado Samã Mactone Vejam Ele está no fonezinho Tenho sete Ele tem sete Tem água Não dá-lhe água Nada de água Vai Pai Está tudo consumado Em tuas mãos Entrega o meu espírito Se porra de despedido Se porra de despedido Mas chama a cabeça Não dá-lhe água Amém. A senhora está com a minha rudenção. A ressurreição de Jesus. Por que vocês estão procurando entre os mortos quem está vivo? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Jesus ressuscitou! Vamos dar a voz de Deus! Vamos dar a voz de Deus! Jesus ressuscitou! Jesus ressuscitou! Jesus ressuscitou! Jesus ressuscitou! Qual foi a pria de Deus? Antes de subir para sempre o Pai. Senhor! Senhor! Isso é uma maçanha! Isso é uma maçanha! Não véritablemente o missionário! Ele está vi Diamond. Jesus ressuscitou! Ele está vivo. Ele está vivo. Senhor! Senhor pai! Se Dão filho e seu Espírito Santo e se deixar provelar a violência em todos os tempos. Senhor, que a nossa família seja a vossa família, que a nossa casa seja a vossa casa, e que a nossa vida seja a vossa casa. Eu falei, ele está vivo. Isso nos pedimos pelo reino da paixão e da nossa vida. Ele está vivo. 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 Perdoai, oh meu Jesus. Perdoai, oh meu Jesus. Pela Virgem dolorosa. Nossa mãe tão piedosa. Perdoai, oh meu Jesus. Perdoai, oh meu Jesus. Pela Virgem dolorosa. Nossa mãe tão piedosa. A apresentação foi um saio perfeito. A juventude envolvida nesse projeto. Vocês são de onde? São do Cais Pedreira. Do Cais Pedreira. Como é participar de um evento como esse, da encenação, da ressurreição de Cristo? É um momento muito importante para mim, que há dois anos eu estou no Cais. Eu vi que você estava muito emocionado ali. É, né? Graças a Deus. Você era dos que defendia Jesus. Qual era o seu papel? O papel era o saudade, que defendia Jesus. Então, é um papel que eu fico muito importante, até porque eu conheço um pouco até mais da palavra de Deus, e do que é para a gente realmente, né? Está conhecendo mais agora? Estou conhecendo mais agora, espero conhecer ainda mais no Cais Pedreira. Alunas lá do IPAMB, o pessoal da terceira idade daqui também, minhas alunas, o pessoal também do meu grupo de Pécio Canudos, tá? Obrigado, gente. O que fazer parte dessa peça mudou na tua vida? Olha, mudou muita coisa na minha vida, sim. É uma emoção muito grande estar participando da paixão de Cristo daqui. É uma coisa muito boa. É um sacrifício, mas ao mesmo tempo é gratificante, porque a gente está dando com um público, né? Que não tem acesso à arte, é um público adolescente, uma na periferia, grupo da terceira idade, e que eles, junto comigo, abraçaram essa causa, acreditando, fiz eles acreditarem na história, um grupo amador, um trabalho amador, mas que... Eles não são atores de teatro? Não são. De teatro, né? A gente vê a interpretação deles com tanto vigor, com tanta força, eles incorporam mesmo o personagem. Como é que você consegue atingir isso? É, é o momento, tudo é o momento, né? Então, a emoção, é o canto, as falas, né? A cena em si, tudo isso aí ajuda a compor o personagem e eu peço para eles que eles acreditem no que estão fazendo para poder alcançar o objetivo. E aqui a gente tem jovens, terceira idade, né? Todos envolvidos na encenação de Cristo, que é um momento de muita emoção. Você acha que faz muita diferença na dedicação deles, essa emoção da Via Cruzes, da ressurreição de Cristo, toda a história, todo o tema? Faz muita diferença, porque, em primeiro lugar, houve um entrosamento com um grupo de uma outra idade. Houve um entrosamento com um grupo de teatro lá de Canudos, né? Que é os jovens que já participam do teatro. E todo o envolvimento, né? E isso emocionou muito a todos eles, né? Essa caminhada toda, esses momentos de ensaio, de construção do trabalho, foi muito importante pela caminhada deles e acredito assim, que eles vão querer também depois fazer algo parecido com isso, né? Voltado para o teatro. Que bom. Para os jovens isso é muito importante, porque eles já estão fazendo uma atividade que já os tira, né? Da possibilidade de marginalidade, né? Eles estão envolvidos no entretenimento, na arte. Isso é muito bom. No momento o tempo está muito difícil, as coisas estão difíceis. A gente educar um adolescente, educar um jovem. Então, essa junção, adolescente e jovem com a terceira idade, é uma experiência, é uma troca de experiência. Um vai passando para o outro e todos vão aprendendo. Aloysio, manda um recado agora para os jovens, para todo mundo que está assistindo a gente, o que realmente a gente tem que valorizar nessa época do ano? O que é o que a tua peça passa? Temos que valorizar o amor ao próximo. Isso é muito importante, este amor, para que possa evitar a violência em nosso meio. Então, a juventude, os adultos, os idosos, as lideranças de comunidade, as lideranças de projetos culturais, de escolas que possam estar plantando essa semente no coração, principalmente do jovem. Obrigada, Aloysio. Parabéns. Ano que vem tem mais? Se Deus quiser. Obrigada. Nós estamos dia 22, na Paixão de Cristo, no bairro de Canudos, saindo da paróquia de Queluz, a partir das 18h30. Carlos, a coroa de espinho não é de verdade, as chicotadas não eram de verdade, o sangue é de mentira, mas é um caminho muito cansativo, né? É uma encenação que te cansa muito. Está muito exausto? É, mas não é de verdade o espinho, não é de verdade a cruz, não é de verdade o povo, mas a espiritualidade é de verdade, mas a encenação, a doação de cada um é de verdade. Essa emoção, todo ano, é de verdade. É décimo terceiro ano que eu faço e a cada ano a emoção é essa, não tem como me segurar. Treze anos já fazendo, encenando, interpretando Jesus, como é que é? Vai se aproximando dessa época do ano para você, você já sente uma sensação diferente, a sua vida começa a mudar, como é que é para você essa época do ano? Na verdade, a gente já começa a se preparar desde janeiro, a gente faz uma oficina de teatro, lá na comunidade Santa Cotia e da aldeia, e é toda uma preparação espiritual, a gente nunca participou também, e a gente chega aqui, te ensaia tudo, mas na hora a emoção solta, não tem como ensaiar, é diferenciado. É um privilégio fazer um papel como esse? Vai muito, esse é o dom de Deus me deu, que ninguém tem certeza que é essa imagem, mas até que se pode ver o contrário, é essa, aproveitar até o fim da minha vida. A gente sente no ar, essa paz, parece que é essa presença divina, que só quem está aqui sabe, o que a gente está sentindo, o que as pessoas que estão aqui envolvidas, estão sentindo. E você, o que é que você sente, quando você chega na sua casa, meu Deus, eu estou interpretando Jesus Cristo, como é que é isso? É inexplicável, porque a dimensão é muito grande, como disse para você, a cada dia, é uma emoção diferente, a cada semblante, o seu olhar aqui para mim, é diferente, o meu olhar é diferente, não tem como, meu dia a dia, não é uma interpretação, mas todo mundo me reconhece na rua, fala comigo, e eu aproveito esse momento que Deus me deu. Então, Carlos, aproveita o momento agora, já que essa peça transmite, essa paz, essa plenitude, passa uma mensagem para quem está assistindo a gente, em tempos em que a gente vê violência, a gente vê guerra, a gente vê agressividade, até no próprio trânsito, as pessoas não têm mais paciência, não têm mais tolerância, manda uma mensagem, para que a gente aproveite essa época do ano, que na verdade, a gente tem que lembrar disso o ano todo, mas que agora as pessoas estão mais sensíveis, e fala para as pessoas, o que você acha, que a gente tem que levar para dentro das nossas casas, e para o nosso dia a dia. O que a gente representa, não chega a nenhum trecho do que aconteceu, na verdade, o que ele deu para a gente, e a gente tem que ter essa paciência, a gente tem que ter essa prudência, a gente tem que relevar, não faça ninguém de besta, deixa ele fazer, faça o bem, está entendendo? Nesses tempos que está essa loucura, que está essa violência toda, vamos fazer de conta que todo dia é Páscoa, vamos fazer de conta que todo dia Jesus Cristo nasceu, Jesus Cristo deu a vida para a gente, é essa a mensagem que eu passo, para a gente, todo mundo, tirar esse rancor, parar de rancor, parar, se está com alguma coisa com o seu irmão, fale com o seu irmão, não espere de falar com você, é como escutei na raiva de Nazaré, você passa para alguém, antes de dentro do ônibus, não espere o motorista dar bom dia, boa tarde para você, dê bom dia, dê boa tarde, faça a sua parte, faça, que vai melhorar, vai ser um mundo melhor. Obrigada, Carlos, parabéns, sua interpretação maravilhosa. Carlos, me conta essa história, você é caminhoneiro durante os outros dias do ano, quando você não está interpretando Jesus Cristo, você dirige um caminhão, como é que é, são duas coisas completamente diferentes, ou não, como é que é essa vida? Porque na verdade, antes de representar, eu já era caminhoneiro, desde pequeno com o meu pai, eu sou cearense, mas já estou aqui 30 anos, eu me considero Papa Xibé, e olha, antes de eu vir me apresentar, já fui trabalhar, e daqui, depois daqui, eu vou voltar a trabalhar. Meu trabalho hoje em dia, é só aqui dentro, nas empresas que eu presto serviço. Dentro do Pará? Aqui dentro de Belém só. Ah, de Belém. É, na balsa, volta na balsa, volta e volta. E desde já, fazer um agradecimento, ao núcleo de terapia, na Cruzur, que eu me machuquei, eles me deram uma atenção enorme. Por causa dele, hoje em dia que eu estou aqui, que eu estava machucado o joelho, e eles... Não, você não estava aqui, fazendo essa encenação maravilhosa. Não, não, agradeço muito ao núcleo de terapia. Carol, como é que é, é poder proporcionar para o público, esse momento de emoção tão grande? Olha, com certeza, é uma emoção ver... Você se emocionou bastante. Me emocionei, Deus o livre. Até porque a encenação, ligada com o histórico, que eles vão contando, no decorrer da apresentação, diz coisas sobre a realidade, que essas pessoas vivem. Então, quando você vê, na veracidade do rosto, dessas idosas, dessas mães que são sofridas, por isso que elas são atendidas também pela gente. Então, isso passa uma mensagem. Hoje, além de serem artistas, eles foram mensageiros da linda história, que é a história de Jesus, com a triste história, muitas vezes, que a maioria das famílias vivem. Então, eles estão, assim, de parabéns, e a gente, com certeza, com um coração emocionado. E o legal é que, assim, esse trabalho, ele envolve tanto as pessoas que estão no CRAS, como as pessoas que estão fora e que estão vendo. E as pessoas que estão no CRAS também precisam, como você falou. E nós aqui, precisamos também dessa mensagem de paz e de amor para levar para o nosso dia, para levar para dentro das nossas casas. Todos nós precisamos de conselhos, precisamos de um direcionamento. E quando esse direcionamento vem daquelas pessoas que você vê que talvez não tivessem tanta força para dá-los, dá-nos mais força ainda. Então, quando você vê, eu vi que você também se emocionou. Muito. As idosas chorando, os meninos do Pro Jovem, sabe, vestindo mesmo o personagem, com certeza, essa mensagem, ela fica gravada. Poxa, Carol, parabéns, tá, pelo apoio aí da FUNPAP, pela participação da FUNPAPA. E ano que vem tem mais, já tem todo ano? Com certeza. Agora que a gente começou, não vai mais parar, né? Vai! Está tudo consumado. em tuas mãos e traga o meu espírito. Depois de dizer isso, baixou a cabeça na mão. E se deixar provelar a violência em todos os tempos. Senhor, que a nossa família seja a vossa família. Que a nossa casa seja a vossa casa. E que a nossa vida seja a vossa casa. Eu falei, ele está vivo. Isso vos pedimos que não deve estar vivo. que a nossa família é o meu espírito.